Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo, deixar tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada Se eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeita na cama pequena Te faço poema, te cubro de amor E então, se andou um verso Eu acho que a gente perdeu aqui o som do violão, não é isso, gente? A produção tá informando que acho que a gente não conseguiu ouvir o som do violão Enquanto a gente resolve isso, eu vou falar com você Do trabalho lindo que o Ender desenvolve aqui Ele é aracajuano, tem 28 anos, é cantor, instrumentista e compositor Com mais de 10 anos de carreira Entre bares, restaurantes e eventos beneficentes O Ender escreveu sua trajetória no cenário da música Seja de Fana E em 2020, com a pandemia, participou de iniciativas como Artista na Luta e o Festival Dende Casa Para 2021, os planos são de novos lançamentos E ó, nós estamos aqui Um deles, inclusive, um lançamento aí maravilhoso A música Retrato, que estreia essa semana E nós vamos falar sobre essa novidade agora Bora, Wendel, boa tarde, bem-vindo Muito boa tarde, Jacqui Então, tô aqui muito feliz com essa oportunidade Que vocês me proporcionaram agora E bastante nervoso também Olha, fica à vontade, a casa é sua aqui, viu? Então, a música vem Essa é a primeira vez que você tá na TV Isso Tá vendo? Já vai dar sorte Muitos outros canais vão te chamar agora Que aqui é assim, a gente lança, né? O artista E graças a Deus, depois, assim, tem tido, né? Muito sucesso a gente vê E fica feliz com todo esse espaço Que através da emissora A gente consegue dar visibilidade ao trabalho de muitos artistas E, assim, você é mais um que veio pra cá E que, com certeza, já trilhando aí o seu sucesso Já é um cara que tem uma história, tem um currículo Mas que precisava ser visto também aqui Então, pode ter certeza que é bacana pra gente também Viu? Dar esse espaço, essa oportunidade E aí, vamos falar da expectativa que tá pra esse lançamento Então, o nome da música se chama Retrato Ela se trata de uma história de... Como todas as histórias de amor que a gente sempre vive Aquela que a gente queria que tivesse dado certo Sim Mas ela, infelizmente, não deu certo Olha só Foi... Já vou perguntar Baseado em fatos reais? Com certeza Sério, Wendel? Já, já é ponto pra gente conversar, viu? Ó, deixa quieto aí Respira um pouco Que eu vou dar uma dica enquanto isso pra vocês Wendel Então, é o seguinte Retrato vai ser lançado oficialmente essa semana Isso Você pode cantar pra gente já um trecho, pelo menos? Posso, posso Aê! Gosta sim, gente Novidade é por aqui Então, vamos lá Aí, né? Fica difícil adivinhar, gente Quando tá? Já tá ok aqui ou não? Oi? Pode tocar? Ô, Ju, me passa aí a informação, viu? Obrigada Vamos E mais um dia passou Bem nada mais que um retrato De ver caindo seus pés Me envolvendo em teus braços Nem mais um dia passou E no meu céu nem o sol iluminou Enfim a noite chegou Toda agonia jamais cessou dentro de mim E enfim Por que eu te queria demais? Não sabe quanto bem você me faz Sempre ligado em nós dois Que não podia deixar pra depois Eu te queria demais Não sabe quanto bem você me faz Sempre ligado em nós dois Sempre ligado em nós dois Que não podia deixar pra depois Correndo pelo espaço Vejo toda a minha vida passar Não é o mesmo tempo Que eu já quis um dia esperar Onda de pensamento Que me leva pra outro lugar Em meio à confusão E todos os acasos Eu só queria grudar em você E ficar sempre ao seu lado Porque eu te queria demais Não sabe quanto bem você me faz Sempre ligado em nós dois Que não podia deixar pra depois Eu te queria demais Demais, demais Demais Não sabe quanto bem você me faz Sempre ligado em nós dois Que não podia deixar pra depois Não podia deixar pra depois Esse lançamento, Edu Tem que ser aquilo Você em dia Ó, nós estamos aqui Ao vivo Wendel Tem muitas novidades pra gente Inclusive dia 26 Você vai estar tocando, né? Isso No Zagabá Lá na Farolândia, né? Sim Super time E aí você também Nas redes sociais Acaba divulgando sua agenda Sempre, né? Isso Lá no Instagram Fala um pouquinho Desse seu estilo Você tem um repertório Bem eclético, né? Isso, isso Dependendo muito da Você gosta muito de rock? Gosto muito de rock Pop rock Reggae É por isso que minha música também É um pop rock com reggae Junto com reggaeton Uma mistura, né? Uma mistura boa Que legal E também quem quiser Seguir nas redes sociais Tá lá Wendel Santana Oficial Sim No Instagram No Facebook também Maravilha Não vejo a hora de lançar essa música Eu já tô já Já fiz o clipe Já lançou aqui Vai lançar a música e o clipe A música e o clipe Em todas as plataformas digitais Wendel Eu queria que você escolhesse mais uma música Pra cantar aqui pra gente É uma música que não pode faltar no seu show Que todo mundo que for pro show Vai ouvir essa música Deixa eu pegar Ó Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto Já colei pra ver O que era da morena Com sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem me perceber Sobrienze Talvez seja melhor em dizer Vila na Zona Oeste Ela é menina da Zona Sul Menina da Zona Sul Menina mulher Que timida Que timida atitude De quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude Ela é sol É verão Poema É canção Que alegra O meu coração Diz Morena Me cantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia E você beijava a minha boca Me cantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia E você beijava a minha boca Aê! Mas, ó, Wendel, tem aquela música Que todo mundo pede pra tocar Se você não tocar O pessoal diz Ó, volta aqui Que a gente quer essa música Que música é essa? Essa música Pra nunca mais te esquecer Que eu... O anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia prefeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar A dor da cristalina Tem toda a inocência Vem, ó, vem Vem, ó, meu bem Não chore, não Vou cantar pra você Vem, ó, meu bem Não chore, não Um anjo do céu Que me escolheu Serei o seu corpo Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Olha isso, gente Que é pra eu amar Quero te agradecer Pela participação Volte mais vezes, viu, Wendel Amanhã a gente fofoca Que hoje não deu, tá? Amanhã a gente volta Com muito mais Beijos no coração Fique agora com câmera em ação Pode continuar Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Desabsoa da cabeça aos pés Oh, chuva